Pode falar. Ai, Jesus. Que mexida. Tá de tarde. Tá de tarde? É. Vai rolar um peixe aqui de tarde, do lado. Tá, tem vazio. Do nada resolveu rolar uma peixada aqui. Você tá de acordo, ó? Vai ter peixe à tarde? Não, Deus do céu. Não quer nem ver peixe. Por quê? Do que? Não, ainda mais peixe frito? Não, não que não se faz mais isso, não. Por quê? Vovô? Vai rolar peixinho, peixinho, peixinho. Vovô? Ó. Vai fazer um peixe frito hoje? Tá de tarde. Agora não, agora não dá mais tempo. Não sei se tá bom. Ele resolveu que ele vai fazer uma peixada. Aí, dava de miguinha aqui pra um pacotinho de peixe. Eu acho que esses não tá bom. Esses daí que não tá, não tá bom, né? Eu vou fazer um peixinho pra ele a tarde. Você fornece ele lá em cima. Eu subo lá e frito pra ele, assim, de jornal pra lá. Vovô? É aqui que tá, né? Viu, velho? Tem que fazer uma limpa aqui, hein, cara? É, não é? Doar o que tem de doar. Ó. Tá ruim, né? Ah, 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 ah. Vovô, ó. Tem que pôr na água, né? Eu faço. Vovô, ó. Deixa que o Marcelo dá um... Deixa que ele vai mexer com isso daí. Ah. Ó. Viu? Pera aí. Ele sabe como é que faz certinho. Eu acho que esse peixe aí já passou da validade. Faz mais de dois anos que tá aí. E deixa que o peixe tá fresquinho. Eu como. Se vocês querem comer, comem. Se vocês não querem, não comem. Sobra mais pra mim. Não é assim as coisas. O macaco é 17. Ó. Viu? Ó. É pra sua saúde. É, pra minha saúde sim. Isso aí é pra minha saúde sim. É. Pode te fazer mal. Quer comer, come. Não quer, não come. Não vou fazer questão, não. Só vou procurar. Ó. Vai te fazer mal. Vai te fazer mal. Vai. Isso é um ar desgraçado. Vovô. Ó. É. Viu? Presta atenção. Ó. Esse peixe já tá meio estragado já. Eita, mano. Vai pôr ele na enxorrada. E não pode largar aí dentro. Pode. Então, se eu põe aí dentro.